Fala galera, VitaiTai aqui novamente, vamos dar continuidade a nossa série de mutantes E no episódio, no vídeo anterior, a gente melhorou a arma do Dux, comprou uma melhoria aqui no bar do Crip e agora vamos voltar para a zona Bom, nosso objetivo é chegar aqui na Casa dos Ossos, né? Então vamos continuar a nossa jornada Bom, a partir de agora os inimigos começam a ficar mais fortes, né? Ali no Anjo Caído, no mapa do Anjo Caído, a gente teve que usar 3 granadas de mão, né? Para poder eliminar os inimigos e não perder tanto HP E ainda assim o Bormin caiu, né? Então, vamos... Continuar aqui O Dux, vamos ver se o Dux já tem... Falta um ponto, né? Para o Dux conseguir a... Conseguir a outra habilidade dele Como eu falei, aquela habilidade dele das asas é boa para combinar com aquela outra que a gente já tem Que aí A gente dá um 100% de crítico no... No... No inimigo Apareceu um emboscado aqui Eu tenho errado Aqui é o Anjo Caído, a gente vai vir para cá Sucata nenhuma Opa, tem um inimigo aqui Ah, ele está lá em cima, lá no... A parte de cima do mapa Opa, tem um? Gouls on their own. Vamos eliminar esse açougueiro, que dá para eliminar ele né O que é isso? O caçador 16 ali eu acho que não vai ter como ter um bote médico ali Nossa, aqui é uma fogueira, aqui é um baú que dá pra pegar Hum, essa aqui é a armadura muito boa, né? Porque ela previne contra dano crítico Então a gente tem o bote médico ali Tem um cara ali em cima Um caçador que dá muito dano E a gente tem outro aqui, né? Tem outro caçador e um xamã A gente vai ter que atravessar esse mapa aqui sem lutar Não tem como Por agora Enfrentar Esses Esses inimigos Bom, aqui a gente vai prontar Próximo mapa, né? O que é isso? O que é isso? O que essas pessoas estão fazendo? Estão fugindo, eu acho. Talvez a Red Plague derrubou a cidade e eles precisavam de evacuar. Evacuar ou estamparar sobre os outros para ser os primeiros. Dumbass anciãos. Vamos até ali na frente. Depois a gente volta procurando esse cara. O inimigo já tem ali. Eles fugiram, eu perci. Deixa eu botar um com Dux, que o Dux está sem... Aqui tem um bolo sem granada que dá dano. O bolete... Esse aqui tá sozinho, dá pra gente matar ele já. Isso, tem que ser difícil. Isso tem que ser difícil. Isso tem que ser difícil. A gente não precisa ser o Chris Peças de arma Ali tem mais um a frente A gente tem que tomar cuidado para ver se não tem Para ver se não tem mais inimigos ali perto Caramba, todas as pessoas caíram nesse túnel tentando aclarar o caminho Me faz mal Não tem só ele Então vamos eliminar Eu fiz isso, o que você acha disso? Não tem mais um tiro Sinto isso? Estou frio todo, deve ter coisa ali pra trás. Isso aqui já tem uma sucata. Bom, e a duração dos vídeos vai ser, vamos dizer, estão sendo pequenos porque os mapas iniciais são mais fáceis, né? Alguns mapas lá, pra mais pro fim do jogo, são mais complicados, são mais difíceis. Então, com certeza os vídeos vão ser maiores ou eu vou ter que fazer mais de um vídeo e um mapa só. Esses mapas aqui são relativamente fáceis e pequenos, por exemplo, aqui não dá pra enfrentar. São três inimigos com 16 de vida cada um. Então, esses inimigos aqui eu tenho que deixar pra uma outra hora eu enfrentá-los, porque senão, derrotar talvez eu até consiga. um mapa, mas vai me causar bastante, vai me tirar bastante dano. Então, como eu disse, a gente sempre tem que, sempre tem que tentar economizar o kit médico. A gente achou mais um aqui. A gente achou mais um aqui. A gente achou mais um mapa que tá ali, né? Por causa dos inimigos. Nesse... Nesse ponto aqui. São todos aqui. São todos aqui. E tem um.. Tem uma... Tem algum baú ali, né? Não sei se é alguma... Pelo formato do baú, deve ser alguma arma. Inclusive, deixa eu... Essa armadura aqui... Coloca na Selma, né? Bom, queria muito enfrentar eles ali, mas a minha consciência fala mais alto. Bom, o vídeo tá dando já seus 15 minutos. A gente vai encerrar esse capítulo por aqui. Então valeu galera, falou. Continue acompanhando aí os vídeos. Use esse vídeo pra facilitar a sua platina. É... No Playstation, né? Ou no Xbox. Ou até mesmo... Pra você zerar no modo mais difícil no PC. E... A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!